Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar essa estratégia que eu usei na temporada 39 para pegar desafiante. Ainda funciona aqui na temporada 40 para você evoluir muito, ganhar muito ponto, beleza? Cara, essa estratégia ela era a melhor. Será que mudou alguma coisa? Ainda é a melhor? Ou não? Não sei, atualizou muita coisa, bora ver aqui quem está falando com alguém, mas seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Pois cara, como eu te falei, peguei desafiante duas vezes e uma dessas vezes foi com essa estratégia, beleza? Eu sei do que eu estou falando. Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. Tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar para o app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um superstar da Inz. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire, então corra antes que acabe porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou estar adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Bora pra primeira dica, que é o seguinte. Você vai pegar aí um carro. Vai cair no carro. Por que eu tô caindo em cima de um carro? Cara, porque é o jeito, meu irmão. É o jeito pra você não ficar vulnerável. Porque você vai pro seu mapa. Beleza. Você pode cair no seu mapa primeiro. Mas é bem ver o cair no carro. Sabe por quê? Porque depois de cair no mapa, de qualquer jeito, você vai ter que ir pra um carro. E se você não achar um carro perto do mapa, é muito mais fácil achar vindo lá de cima. Se você ficar... Não que dá ruim no primeiro não, porque você tem um revivendo no começo da partida, né? Mas de qualquer jeito, é melhor pegar o carro primeiro. Pegar o carro primeiro, meu irmão. Pegar o carro primeiro. Depois, você vem pro seu mapa. Pegar o primeiro mapa. Cara, quem acompanha o canal desde a temporada passada, sabe que estratégia é a estratégia que eu mais usei no começo da temporada. Mas ganhei ponto. Me levou pro mestre muito rápido. Depois, elite desafiante. O bagulho foi doido. Cara, vou testar aqui. Eu acredito que ela sim funciona muito bem. E é uma estratégia muito boa pra você usar na temporada 40, beleza? Pra ganhar ponto demais. Aqui, ó. Parando esses negócios aqui. E pega também esses loot. Cara, não é só ir pro mapa. Depois do primeiro mapa, você vai pro segundo mapa. Mas não é só isso. Ao caminho dos mapas, você vai pegando moeda. Vai pegando os presentes aí, né? Essas friscurinhas mesmo. Vai pegando essas friscurinhas. Não foque direto só no mapa. Sabe por quê? Cara, porque o mapa... Tem umas coisas que o mapa não tem, né? Tipo o kit. Kit não tem no mapa, não. Tem no mapa? Eu não sei, cara. Ah, me esqueci já. Eu acho que não tem. Cara, se tiver kit, mas não vai ter... É muita munição da arma que você quer, mais ou menos. Cara, inalador. Essas coisas não tem, não. Beleza? Então, essas coisas mais básicas, você vai ter que descer. Pegar uma caixa. Pegar alguma coisa. Pera aí. Calma, meu mapa caiu lá na baixa da égua. É pra eu ir mesmo assim? Tô com preguiça. Que negócio de preguiça, meu irmão. Você vai, ô doido ali, ô. Ô doido ali, ô. Ah, meu irmão. Só pode ser um presente, rapaz. O cara caiu. Tá me atirando de pistola aí, dê? Ah, não atirando de pistola, não. Bicho, tá aqui pra... Tome, dê. Vou dar o fora daqui, dê. O cara já deve tá... É, o cara deve tá forte aí. Se curou ligeirão e eu... O cara tá de grossa, dê. Me ferrei. Me ferrei bonito. O cara caiu, pensado que ele tava caindo de pará. Que era... Ah, não, dê. Eu pensava que ele tinha revivido. O cara veio, foi lá de cima do bagulho. Deve ter feito com cross e tudo. Meu irmão, eu tô ferrado. Corre. Corre, meu negócio ferrou. Que eu tô caixão do carro. Esquece meu vacilo, meu amigo. Esquece meu vacilo. Não rush ninguém, não. Bora lá, né? Que não deu pra testar nada da estratégia, viu? De qualquer jeito, vamos continuar aqui. E, cara, sempre se lembre. Sempre com cuidado. Jogando cauteloso, beleza? Não precisa passar no meio de trocação. Não precisa parar pra atirar ninguém. Cara, a gente aprende com nossos erros, né? Agora eu sei que tem gente caindo do céu grossa. Tá ligado? Eu aprendi, meu irmão. Eu aprendi, meu irmão. Agora eu não vou mais errar desse jeito. Eu não vou fazer nada. O cara chegando, caindo de planador, né? Caindo de planador. E eu pensando que o cara tá só com a pistola. E o cara nada teleportou pra minha frente. Não, não, não. Tá de boa. Beleza. O cara fica engraçado no vídeo também. Ó, eu não achei carro aqui. Beleza? Eu faço um vacilo meu que vai complicar minha situação, beleza? Ô, rapaz, o cara focadão em me achar ali, ó. Toma granada aí. Pra só brincar com você. Quer brincar não com a granadinha? Hum, rapaz. E o... Cara, o negócio é ruxar nesse cara logo. Que se for pra perder, é melhor perder logo do que depois. Porque eu vou reviver de qualquer jeito. E, rapaz, que capa é esse, rapaz? Opa! Opa! Toma no pezinho aí. Toma no pezinho. Opa! É, tu tá tomando mais. É só no pé, doido. Cara, tu é dois vezes, você tá muito ruim, mano. Beleza. E agora o negócio tá mais sério, meu amigo. O negócio dos caras vai vir com tudo. Calma aí, beleza. Qual é a combinação que você usa pra esse chateiro? Vou falar a combinação. Você vai ter que se inscrever no canal, beleza? Porque eu quero te ajudar na ranqueada. Eu só preciso, meu amigo, da sua permissão pra te ajudar. Que é, claro, né? Sua inscrição. Beleza? Bora, bora chegar ali. E você vai evoluir muito mais rápido assistindo o canal. É, é só um spoiler. Vamos chegar ali no mapa. Tranquilo. Só que eu tô a pé, cara. Do mapa, eu vou pegar ali uma chupetinha e vai dar pra chegar em outro lugar. Beleza? Então, criamos pânico. Não achou um carro no começo? Acontece. O Free Fire é muito imprevisível, beleza? O carro, do nada, eles botam carro no spawn de hangar. Do nada, não tem mais. Vai aparecer aqui em Clock Tower. Aí você tem que decorar os spawns, beleza? Que eu sei que se não tinha hangar, provavelmente vai ter em Clock Tower. Olha lá, olha lá. Rapaz, eu tô falando, meu irmão. Aqui, rapaz, quem conhece esse jogo aqui desde 2018. Aí você vai falar nos comentários. Eu tô falando. Rotação. Agora sim, bora pra rotação. Pra pegar mapa. Mapa e não só mapa. Dinheiro. O principal é dinheiro. Beleza? Cara, essas coisinhas aqui vai te dando loot. Tranquilo? Meu irmão, não precisa se preocupar muito com kit. Essas coisas. Porque isso aí tudo você vai pegar no caminho. Não precisa tu parar numa cidade pra ficar looteando moda antiga, né, cara? Cara, agora aqui em Catulichos eu tenho moeda, viu? Aqui tem moeda com força. É daqueles... É isso aqui, ó. Tá ligado? Tem muita dessas aqui. Você vê ali no mapa ali. Só amarelinha, rapaz. Só amarelinha aqui. Caraca, do nada eu olhei pra aquele onograma ali. Holograma, né? Acho que é assim que eu falo. Eu pensava que era um cara de verdade. O cara passa susto nesse flipar. Beleza. A última é bem aqui. E aí sim a gente alcança o mapa. Tá vendo aqui, cara? Eu vou pegar 600 no mapa. Eu já peguei 600. Só no caminho do mapa. Estoques, meu amigo. Estoques você tem que ser estoques. Enquanto você tá fazendo coisa, você tem que fazer mais 10. Quanto mais coisa você tiver fazendo ao mesmo tempo, melhor. Porque você tá se preparando pra guerra, meu amigo. Tá se preparando pra guerra, beleza? E a combinação? Beleza. Como você falou que ia falar a combinação, nada até agora. A combinação é full gas. Full gas com micha, obrigatoriamente. Que você não vai sair do veículo. Você não vai sair do seu carro a partida quase toda, meu amigo. Você vai dizer, cara, meu... Ah, calma. Mas meus amigos, eles falam besteira comigo. Que eu não sei o quê. Eu uso micha e eu sou ruim. Rapaz, manda aí eles se ferrar. Porque se você... Se você quer jogar full gas, pra quê? Pra jogar bonito? Aí você é pra jogar bonito. É gravar, né? É coisa clipada. Aí sim, cara. Aí você não vai jogar com a micha, não, né? Aí não vai jogar de carro, não. Porque você quer dar bala. Agora, cara. Se você quer jogar pra ganhar ponto... Rapaz, tu... Rapaz, é claro que tu vai usar uma micha. A micha é praticamente melhor personagem pra você farmar muito ponto nesse jogo, beleza? Uma das melhores habilidades aí de todas pra você usar. Cara, então... Não liga pra... Por que que amigo não sei o quê fala? Não se tá te reclamando. É porque esse amigo aí é marromento. Fica de olho, viu, cara? Tarinha, fica de olho. Se acha melhor que você também em free fight, só porque você usa micha, aí também é molecagem. Aí também é molecagem, né, cara? Porque ninguém é melhor que ninguém. Cada um tem sua estratégia, cada um tem seu objetivo. Se o objetivo de alguém é fazer kill e jogar o chadão, legal, meu amigo. Respeito. Se meu objetivo é ficar no gás pra ganhar ponto, hum... Cara, por que que eu não vou respeitar também? Respeito é que todo mundo... Porque todo mundo tem uma forma de jogar. E todo mundo tem que ser feliz jogando, tá ligado? Não tem que se divertir. É isso que é a meta, né, cara? O objetivo aqui do jogo. Já era. Peguei aqui mais moeda. E o meu mapa tá onde mesmo? Meu mapa tá lá em Pochinov. Tranquilo. Cara. O cara parando ali pra tentar... Rapaz. Rapaz, tu sai da minha cola, rapaz. Eu quero pegar ali. Beleza, ele saiu da minha cola, né? Cara, você pega no stand de moeda, você vai conseguir muito loot. Você vai conseguir muito loot mesmo. O cara tá chegando. O cara tá chegando. Quase. Eu vou passar por cima de tudo. A próxima vez que tu... Ah, pra tu ver de novo aqui. A próxima vez que tu pá no meu canto bem aqui. Eu vou passar por cima. Porque olha o monstro que eu tô agora. Literalmente. Venha, meu amigo. Venha sentir. Venha sentir a pressão. Beleza. Cara, muitas vezes você vai encontrar os inimigos. Beleza, os caras que não vai te deixar em paz até eles não explodirem teu carro. Você vai encontrar desses caras, meu irmão. Aí, o que é? É só ignorar. Continua andando até seu carro. Até seu carro tá bom. E tenta despistar, beleza? Tente despistar. Tenta passar por um lugar difícil. Ir pro gás. Não é que você é full gás. Eles não vão aguentar no gás igual você. Olha aí a vantagem. Ah, sua menininha. Sai do turno, né? Ah, não tem habilidade do garrafo de vacilão. Aí, não vem no peito, né? Essas menininhas. Tô aguentando o segundo card do jogo. Eu vou te falar, meu amigo. Aqui é na força do Maxime. Notora. Misha. E Olivia. Falei. Falei. Eu quase não falo. Eu só falei que você tinha que usar a Misha. Agora eu falei a combinação inteira que eu tô usando. Cara, mas o obrigatório é a Misha. Não, na verdade, pra você fazer um full gás mesmo da hora, o obrigatório é a Misha, o Maxime e a Notora, beleza? Pra você fazer um full gás da hora, não é obrigatório a Misha. Mas pra essa estratégia, essa sim é obrigatória a Misha. Porque essa estratégia não é full gás. Se não é, mas a gente tá usando a estratégia, é só a combinação de full gás. Cara, se o seu mapa cair lá no gás, ou alguma loja, alguma coisa, né? Então, quem tiver te perseguindo, você se joga no gás, meu amigo, que vai dar a melhor coisa que você pode fazer, beleza? Você tá vendo aí que foi só entrar no gás e espantou uma menininha tudinha ali de carro. Tranquilo? E aqui, ó. O mapinha caiu no gás. Se você não tiver essa estratégia aí, terceiro gás torrando, terceiro gás ardendo. Como é que você vai fazer? Você não vai fazer, cara. Não vai ter qual. Então, mano, tem que usar a estratégia. O gás de qualquer jeito. Olha lá, segundo mapa no gás e você vai indo, meu amigo, é o final da partida. Você vai ficando forte, vai se preparando pra guerra. Que a sua meta tem que ser o buia, beleza? Cara, o buia é o que dá mais ponto. Tem jeito, você ficar aí colocado vai dar muito mais ponto do que se você for caçar 10 kills e ficar em décimo lugar. Tá ligado? Se você caçar 10 kills aí e ficar top 10, você não vai ganhar tanto ponto com quem faz uma kill e dá buia. Tá ligado? É, cara. O negócio é o buia. O buia ainda assim. É a sobrevivência do Free Fire. Na minha opinião, rapaz. Na minha opinião, ainda domina. Você, claro, que se juntar aí as duas coisas, você consegue ganhar mais pontos. É, conseguir fazer 5 kills buia, né? 10 kills buia. Você vai ganhar muito mais pontos do que quem conseguiu uma kill e buia. Mas nem tanto assim muito, beleza? Será que vale o risco? Se você não é muito bom de trocação, talvez não valha esse risco. Você vai só de boa, só mesmo fazendo o seu, tá ligado? Só de boa, sem se importar com kill nem nada. Sobreviver. Caraca, agora você, você sobreviveu por uma tacada da sorte, meu amigo. Que isso aí, tu é doido. Agora não vai. Ah, caraca. Entrando no carro aqui mesmo, pra dar uma carona. Eu vou te dar uma carona. É assim que você consegue kill, viu? Cara, se você não sabe trocação, é assim que você consegue kill. Cara, é difícil. Eu vou te falar que é fácil não, beleza? É fácil quando você encontra um cara no gás. No gás não, no meio do aberto. O cara, ele é inacertável, menor. O cara é muito, muito bom, rapaz. Deixa de movimentar. Agora ele vai estourar meu carro. Ô sacanagem. Bora, moço. Já deixa o like aí, pra eu saber que você tá gostando desse vídeo. E trazer mais vídeos desse conteúdo aqui, especialmente pra você, beleza? E vai ajudar demais. Muito obrigado aí pelo seu like. Olha. Cara, final de partida. Não é tão bom ficar assim com um carro monstro andando assim no meio do aberto não, viu? Vai que alguém explode. E aí? Você vai se rodar. Vai tomar de todo mundo, de todo lado. E não vai dar muito bom, não. Agora? Cara, se o mapa for fechadinho... Eita, prega, menor. Rapaz, que capa giratória, misericórdia. Rapaz, o cara subiu ali, ficou, foi brabo mesmo. Eu vou atrás. Eu vou atrás. Tu não corre daí, não. Não corre daí, não, menina. Cara, eu tô só tentando. Só os últimos suspiros do meu carro monstro, beleza? Agora pegou. Ah, pra não... Não tava com... Ah, pra não pegar nenhuma. Pô, cara, o último era pra pegar bem no corquinho. Lapada, velho. Toma, velho. Cara, se você quer saber e aprender como usar essa estratégia no squad, que você ainda ganha muito mais pontos, é desse visto na sua tela, beleza? Não ensinam a melhor maneira dos seus assistentes no squad. Está sim valendo muito a pena. Tô esperando lá. Fui.